Lembre-se que Jacó, ele não lutou com demônios, ele lutou com anjo. E foi o anjo Miguel que Jacó lutou. Então, às vezes, temos que ganhar legalidade nas coisas. Aquela luta de Jacó com o anjo foi para que ele ganhasse legalidade. E obter-se a bênção que tanto queria e se afastar das maldições. Nós não vemos Jacó lutando com demônio, com Beuzebú. Encontramos ele lutando com anjo. Essa luta era uma questão como se fosse uma forma jurídica. Agora, você deve procurar maneiras para se legalizar diante de Deus e diante dos homens. É aquela questão da chave do destino. Tem um vídeo nosso chamado Jacó virou as sete chaves do destino. São sete. Ele virou todas. Então, você, talvez, assistindo esse vídeo, Jacó virou as sete chaves do destino, João Iusso de Assis, você encontra uma chave para você também. Ou uma parecida. Ele virou as sete chaves. E quais foram as sete chaves? Veja lá no vídeo. Jacó virou. Você entra no YouTube. Você entra no YouTube e tem lá. Jacó virou as sete chaves do destino. Aqui, entra no YouTube. Aí, aqui, Jacó virou as sete chaves do destino. Jó Iusso de Assis. Ou seja, ele se legalizou. E tirou a legalidade dos demônios. Jacó virou as sete chaves do destino. A senha que o anjo exige. É uma senha. Como fosse a senha do Wi-Fi. Cada estágio que nós passamos na vida, é como se fosse um Wi-Fi que passamos. Então, ele virou aqui. Jacó virou as sete chaves do destino. A senha do anjo. O anjo exige uma senha. E se você dá essa legalidade para o anjo, então, a sua vida muda. Jacó virou as sete chaves do destino. Exatamente. Porque, às vezes, a gente pensa que a gente vai lutar com o diabo e vai vencer. Tudo bem. Nós vencemos, porque grande é Deus. Mas, às vezes, não tem que lutar com o diabo. E a gente vai lutar com quem? Com Deus. Mas, esse lutar com Deus, não é que a gente é contra Deus e Deus é contra nós. É uma questão de legalidade. Então, procure legalizar-se e você terá tudo o que você quer. É uma questão de legalidade. Ok?